Eu sou de rosa, eu conheço Estou adiando o desejo Eu vou de tua tua coragem Eu sou o seu estado me entendo Eu vou pra ver a minha cabeça Eu sou toda essa voz Respirei a minha dor Tudo é convagado Tanto tempo A gente se crê de lato O que eu vou de outra pessoa Só tá pra saber se a acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Eu sou o resto tinha feito antes Foi um sifro com os amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Eu sou o resto tinha feito antes Foi um sifro com os amantes Foi um sifro com os amantes É, esse tom de voz eu reconheço Estou adiando o desejo Eu vou de tua tua coragem Eu sou o seu estado me entendo Eu estou tudo sempre Eu sou a suaadora e eu tinha feito antes Tenho que eu tenho que soar Tanto tempo É, esse tom de olhos Tanto tempo A gente se perdendo à toa Por conta de outra pessoa E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse te ouvir, eu soubesse te ouvir E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse te ouvir, eu soubesse te ouvir Eu sigo aqui dentro do fogo 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 Eu sigo aqui dentro do fogo